No trecho pavimentado recentemente, a Guarda Municipal realizou uma ação de orientações aos motoristas que circulam pelo trecho sobre a proibição de estacionar veículos ao longo da via. Segurança no trânsito e a circulação correta pela via foram alguns dos temas abordados pela equipe da Guarda. O novo acesso tem sinalizações exclusivas destinadas à utilização de bicicletas, garantindo a segurança de quem trafega pelo acesso norte. A obra vai ser inaugurada oficialmente no próximo sábado, dia 27 de junho. Ao todo, são mais de R$ 6,132 milhões de investimentos na obra. Recursos do BRDE.